Bem-vindos ao TransTalk. No episódio de hoje, Transcendendo Barreiras, eu, Rafael e meu amigo Nath, estaremos falando sobre pessoas trans no mundo dos esportes de luta. Puxa a vinheta! Eu queria falar um pouco sobre a visibilidade das pessoas trans que, tipo, lutam, né? E começou os pontos positivos disso, sabe? Porque é um negócio muito recente. Há 30 anos atrás ninguém ia falar disso. Tanto que tem muita gente com argumento de que, ah, isso é uma coisa de agora, não existia isso antes, sempre existiu. Só que antes não tinham dado visibilidade, até hoje não dão. Pois é, e eu acho muito importante, tipo, você ir atrás de informação em podcasts como esse que eu tenho com você, ir atrás de pessoas, exemplos de pessoas que lutam, pessoas trans assim que estão nesse mundo, sabe? Porque ainda é considerado um tabu. Com certeza. Não é o que falam explicitamente, porque preconceito, preconceito não é predominante. São coisas que você precisa realmente ir atrás, né? A escola não vai de... E não é só a escola, é a família, são, enfim, a sociedade não por inteiro, mas uma grande maioria delas, já como somos a melhoria, infelizmente. Acordo. Estamos aqui com um convidado, um atleta trans, chamado Chris Magna, que nós chamamos para entrevistar. Oi, Cris, seja bem-vindo ao nosso programa. Estamos muito felizes de ter você aqui. E aí, Cris, como foi que tu entrou para o mundo das artes marciais? É... o que que acontece? Na verdade, eu sempre estive no esporte. E aí, quando culminou ali a separação dos meus pais, eu tinha nove anos, meu irmão tinha por volta de seis anos. E aí, teve o falecimento da minha avó, e em seguida, nós fomos para a minha cidade natal novamente. Nasci em Ervalha, fiquei até um ano de idade e vim para cá. Passei toda a minha infância e pré-adolescência, fiquei até os 12 anos, houve a separação dos meus pais, nós voltamos para Ervalha. Ficamos ali um curto período de dois anos. Foi pouca coisa. Eu falo que, assim, eu tenho uma fé muito grande. Eu acho que Deus direciona a gente para onde a gente precisa ir. Foram nesses dois anos que eu conheci as artes marciais. Até então, eu segui o processo natural da coisa. E na minha época, era o quê? Bom, eu vou estudar. Na minha época ainda era sério, não era ano, né? Ano era só no médio. Até o que é hoje o nono ano, para entrar no coluna e do coluna e migrar para o UFV. Era isso mesmo. E o meu sonho de consumo era estudar direito. Olha só. Eu queria estudar direito. Fascinado até hoje o meu direito. E também com essa coisa dentro de mim de querer ajudar. Eu quero ser um viés transformador na sociedade. O que eu posso contribuir? Propósito, né? Propósito. Meu irmão começou a praticar artes marciais antes de mim. Tinha um projeto social de rapido e taekwondo na cidade. O Adalto começou primeiro, meu irmão. E aí um dia a gente teve um pega para capar em casa. Você ia perguntar isso. E meu irmão chegou em casa querendo, ah não, agora eu luto e eu vou te bater, que não sei o quê. A gente quebrou tudo dentro de casa. Esse reverão, uma sala inteira. E aí ele começou, a gente teve essa discussão e eu falei para ele, ó. Eu sempre gostei de arte marcial. Só que nunca teve investimento nisso. Porque ela falou, ah, coisa boba, vou investir em nada, né? Meu pai e minha mãe nem levaram para lá e deixamos. E aí eu falei, ó, eu vou nesse projeto um dia contigo só para te mostrar que você está com a cabeça errada nisso aí. Eu falei, acho que no céu não é isso. Eu vejo nos filmes. Eu falei, pô, você vê Jack Chan, tu vê Jet Li, os filmes com Jean-Claude Van Damme. Eu falei, cara, essência pura. Eu falei, moleque, você está levando o lado errado. Vou lá. Está aí 17 anos de carreira. Muito interessante essa sua ligação com os esportes desde criança. Então, Cris, eu como trans, eu sei que é uma pergunta bem delicada, mas como foi seu processo? Quando você se descobriu trans? Até porque eu sei que é uma coisa, assim, bem complicada que a gente faça. trans, porque fora aquilo que a gente tem que aceitar, que não somos aquilo que destinaram para a gente quando nascemos, também é uma coisa que gera muito medo, porque todo mundo da comunidade é, assim, muito afetado com o preconceito, mas nós trans, além da questão da família em si, também tem a questão de aceitarmos a nós mesmos. Então, quando foi, assim, que você descobriu, quando você começou a desconfiar, meu Deus, eu sou trans. Eu já tinha ido às redes sociais para falar abertamente que eu era homem trans, algo que eu descobri em 2015, na verdade, lá atrás, eu conversei com minha mãe sobre isso, minha noiva pegou bem no início também, nós estamos juntos, Andressi, vai para oito anos em setembro. E quando eu falei com a minha mãe, poxa, em 2015 eu já tinha um tempo considerável de carreira, patrocinador envolvido, muita coisa envolvida, falei, caramba, não dá para simplesmente eu pegar e falar disso, assim, pá, porque eu tenho que calcular o que eu vou fazer agora. Falei, principalmente, eu vou precisar me unir de muita informação, porque eu mesmo não conheço, eu não sabia o que era trans. Está vendo a questão da educação aí? Eu falo que o fato sociocultural implica muito. Eu sou alguém que mora no interior de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, as pessoas não levam isso em conta quando a gente fala da temática LGBT, porque isso conta, cara. Quando, por exemplo, eu converso com uma tia minha, que eu amo de paixão, tenho tias mesmo que moram em São Paulo hoje, elas vieram do interior lá, lá de Ervalha, morava na roça, cara. Pô, ela me trata no feminino até hoje, garra o tempo todo. Eu não vou ficar corrigindo minha tia, cara. Não agora, ela ainda precisa ter o tempo dela para entender isso. Por quê? É uma informação que não foi dada a ela. Ela não entende sobre pessoas trans, ela vai entender com o passar do tempo, e isso ainda tem um largo espaço de tempo para acontecer. E nós estamos aqui hoje para eu poder falar sobre isso. Claro que isso é isso aí. Isso é muito necessário. Então, assim, como alguém do interior de Minas Gerais, eu também tive dificuldades para lidar com isso. Porque eu falei, caraca, você tem noção? Sabe o que me ocorreu? Aquilo já me incomodava. E aí me bateu uma vontade, falei, vou cortar meu cabelo curtinho. Eu queria cortar assim. Minha mãe surtou. Falei, caramba, eu tive muito cuidado com a minha mãe. É. Porque é um luto interno e é um luto para quem está perto. Ela perdeu uma filha e ganhou um filho. É isso. Meu irmão perdeu a Cris Line, irmã, e ganhou o irmão, o Cris. É um processo louco, cara. Para mim também foi. Eu não consegui me tratar no masculino no início. Porque para mim também era muito estranho. Porque eu já estava habituado durante 21 anos da minha vida a ser tratado no feminino. Então foi todo um processo. E aí quando isso aconteceu, eu falei, cara, já que eu tenho que primeiro entender isso, eu vou fazer disso a temática do meu TCC. Eu fiquei três anos, arduamente, pesquisando tudo sobre atletas trans. E aí eu escrevi um artigo acadêmico que foi o que eu apresentei como TCC. Transgêneros e modalidades esportivas de combate. Eu soube, inclusive, indo ao FV, a convite da professora Doiara, que é do Departamento de Educação Física. Ela foi quem avaliou o meu TCC, inclusive. Eu fui ter uma troca de ideias lá com os alunos, dentro da graduação. E ela falou, Cris, até hoje, o seu artigo, ele não é somente o primeiro, mas o único sobre atletas trans e performance dentro do FV. Ela mostrou, Cris, eu queria até te mostrar uma coisa. Ela abriu um livro. Tava a minha foto no livro, cara. Oxi, nossa. Um livro com citações mínimas. Muito bem. Você entende? Então, assim, olha o livro que o negócio chegou. E aí eu peguei e escrevi esse artigo. Depois que eu entendi, que eu formulei, que eu postei a foto da apresentação do TCC, que tá a professora Doiara e eu, minha mãe, e anunciei que eu era um homem trans. Três anos depois. Não mudou nada. A tratativa continuou a mesma. Infelizmente, o meio do MMA, principalmente, é muito preconceituoso. A gente vai adentrar nisso. Muito preconceituoso, pois é. Então, assim, só depois que veio a pandemia, que aí bateu aquele choque. Por quê? Depois disso, eu só liguei no automático. Por quê, cara? Todos nós. Tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que fazer não sei o quê. E eu, assim, dividido como estudante, barra atleta, barra professor de artes marciais, barra, 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 e administrando a instituição filantrópica que tinha nascido há pouco tempo, eu liguei no automático, eu não pensava em mim. Eu só liguei. Falei, pô, ninguém mudou nada. Eu sou um homem trans, mas a tratativa é a mesma. O que eu vou fazer agora? Não tenho nem tempo para respirar. Deixei fluir. E aí veio a pandemia. Aí tu olha para si. Aquilo começou a me incomodar. Eu olhava para mim todo dia. Eu falei, cara, não estou aguentando me ver desse jeito mais. Não estou aguentando. Está me incomodando. Só que eu falei, agora eu tenho, eu vou ter que escolher. Ou eu vou deixar de fazer o que eu amo, que é lutar. Ou eu vou iniciar a terapia hormonal, vou entrar na categoria masculina. Porque tem regulamentação que, para isso, ou então eu vou abrir uma categoria. Vou abrir uma categoria. Vou abrir uma categoria. Vou abrir uma categoria. Então, Cris, conta para a gente o que te motivou a iniciar o trans, vai. Eu sou muito da pá virada. Eu falo que, assim, é bem aquele de seja a transformação que você quer no mundo. Isso aí me define. Nossa, é importante. Cara, o que eu falei, velho, temos regulamentação para que eu lute com atleta cis. Mas, como eu falei, esse regulamento vai me assegurar fisicamente? Esse regulamento vai assegurar abertura de portas para mim no esporte? Não. Por quê? Porque a gente precisa entender qual é o contexto sociocultural. Por isso que eu falo. Eu falo dessa temática. Eu falo, gente, eu sou alguém hoje que tem trabalhado com atletas trans em modalidades esportivas de combate. Isso vai ter implicações em outros esportes? Sim, com certeza. Mas não é uma especialidade. Porque, assim, você ser um profissional de educação física não quer dizer que você domine todos os esportes. De forma nenhuma. Tem muitos esportes. Minha especialidade é essa modalidade de combate. Então, eu estou trabalhando para esse viés. Eu falei, cara, eu entrar numa jaula com um cara cis, na minha cabeça, pelo sociocultural da coisa, não vai funcionar. Principalmente. Por que eu falo pelo sociocultural da coisa? Porque o que nós temos hoje, dados científicos, ainda não são suficientes para bater o martelo sobre nada. Isso tem que deixar muito claro. Então, assim, o pessoal pode pegar hoje, poxa, Cris, está abrindo uma categoria para atletas trans. Então, para você, atleta trans só tem que competir com atleta trans. Não. Atletas trans vão competir com atletas trans no Transfighter, porque, na minha concepção, dentro de uma visão, não somente pelo viés da performance esportiva, mas, com o texto sociocultural, essa é a melhor forma, neste momento, para abrir porta para esses atletas. Ponto. Então, Cris, contem para a gente quais foram as maiores dificuldades que você teve que passar nessa sua carreira. Cara, eu falo que, assim, eu vivo uma realidade privilegiada. É muito importante deixar isso muito claro. Eu tenho um apoio incondicional da minha mãe, que eu sempre tive. Minha mãe esteve comigo em todos os momentos da minha vida e sempre me apoiou muito. Do meu irmão, o meu pai. Eu tenho um contato maravilhoso com o meu pai hoje. A minha noiva sempre esteve do meu lado, os meus alunos. Então, a própria sociedade no meu entorno, as pessoas que eu tenho contato me dão muito suporte, admiram o meu trabalho e dão esse respaldo. Mas eu falo que tudo também é fruto da forma com que eu manejei a minha carreira. Porque eu falo assim, a gente precisa traçar uma estratégia muito pontual quando a gente é parte de uma minoria. A gente precisa entender que a sociedade, ainda que nós queiramos o ideal dela, nós vivemos o real dela, não o ideal. Então, assim, por mais que eu quisesse, por exemplo, que, poxa, por exemplo, essa semana mesmo tivemos uma série de questões de atletas do Transfighter. Um, por exemplo, perdeu a equipe, mandou hoje, Cris, estou sem equipe de novo. O cara me deixou na mão e não quer me treinar mais. Assim. A gente está no corre para arrumar outra equipe. Simples assim. Tem atleta, pô, terapia hormonal está caríssima. Tem atleta que tem que pagar o próprio hormônio e, às vezes, não consegue. Tem um atleta, outro dia, ele falou, Cris, eu estou com pneumonia, essa semana, estou com pneumonia. E eu estou desesperada, eu estou com vontade de chorar aqui no posto de saúde, porque eu não tenho nenhum dinheiro para pagar. Então, quando eu vejo, por exemplo, esse debate sobre alto rendimento de atleta trans, eu fico, assim, indignado porque nós não temos o básico, na maioria das vezes. Não somente pessoas trans. As pessoas, no contexto geral da sociedade brasileira, não têm o básico. Como é que eu vou debater a alta performance aqui em cima? Sendo que, até chegar lá em cima, eu tenho que ter o básico aqui, cara. Eu tenho que ter abertura de porta, eu tenho que ter a possibilidade dessas pessoas terem empregabilidade, de terem a saúde, de terem acesso a diversas coisas que elas não têm. Entendi. Sabe? E, nossa, cara, é louco, assim. E o preconceito massivo. Eu não sofri esse preconceito massivo porque eu me blindei. Me blindei de conhecimento. Conheci muito bem o meio no qual eu estava inserido e, como eu lidei, eu já lidei com o tubarão muito grande. Muito grande. Eu tive que ter uma postura muito aqui para poder lidar. Sempre com muita educação, sempre jogando com educação, com instrução, com informação, muito estudo científico. Eu tive que lidar com isso. Mas eu já passei situações. Se não fosse isso, esses privilégios que eu estou te falando, de coisas que eu tive na minha vida. Bom, eu tive acesso ao estudo da UFV. Eu tive o respaldo na minha família. Eu tive como viajar, como me instruir, como fazer curso e tudo mais. A maioria não tem. Hoje, por exemplo, cara, eu estava vendo um debate em um dos grupos que eu estou de WhatsApp que tem, assim, pessoas da nata do MMA. Saiu uma notícia de um assassinato de uma travesti hoje nas mãos de dois caras que são graduados no jiu-jitsu. Os dois caras pegaram, marcaram um programa com essa travesti, estupraram e assassinaram ela. E o primeiro comentário que eu vi foi um cara fazendo chacota. Pô, o cara está pegando uma travesti. E nem uma travesti. Falou um travesti ainda. Falou de forma pejorativa. Ou seja, ao invés do cara se indignar com o fato de, ao invés de um artista marcial estar dando exemplo, ele está assassinando uma outra pessoa, ele está lá sendo pejorativo. É um meio muito machista. É um meio muito preconceituoso. Que nós estamos, através de um evento como o Transfighter, nós não queremos somente abrir porta, mas trazer a possibilidade de nós termos o esporte como um outro viés, com outro olhar. Te dando um outro exemplo. Eu nunca fui uma pessoa que passou por um processo de desidratação para lutar. Eu sempre lutei na minha categoria. Mas isso é algo que acontece o tempo todo. As pessoas batem, por exemplo, a categoria peso gala, é 61. O cara tem 80, ele cai para 61. Ele desidrata na reta final e no dia seguinte ele está com 80 de novo. Só que ele faz isso e o adversário também. Ou seja, está na roda ali, os dois estão em looping. E isso a longo prazo, isso tem implicações na saúde da pessoa, sim. Porque às vezes não pode ser revertido. Você entendeu? Então você vê, tudo faltou ignorância, faltou preconceito. Então é delicado. Muito obrigado por ter cedido as imagens, Cris. Foi, foi, ajudou muito na produção do podcast. E ele ainda mandou um vídeo para a gente que nós vamos passar agora de um recado que ele gostaria de falar. Pessoal, aqui quem fala é Cris Macker e eu vim aqui deixar um recado para vocês do Campus Parna Mirim, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A aluna Alice me trouxe algumas questões para que eu pudesse responder, ajudando vocês nesse trabalho que está sendo realizado pelo grupo dela. Infelizmente, infelizmente, a minha agência está bem corrida nesse momento, por isso não pude dar a devida atenção que eu gostaria para poder ajudar vocês, mas deixei com ela um material bem bacana, que dá para sanar todas as perguntas e os questionamentos que ela me trouxe. E eu espero, de fato, que de alguma forma a minha trajetória e toda a história que culminou com esse grande projeto a nível mundial que é o Transfighter, possa inspirar cada um de vocês. um forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau.